Eu ligo minha guitarra, subo o volume do amplificador Sinto no ar que começa a subir a tensão Estamos conectados pelo som do rock'n'roll Não tem nada como esta sensação Quando eu não sei quem sou Não necessito identificação Eu sou o rock Eu sou o rock Não é só uma música, é um sentimento do coração Eu sou o rock Se você sente um estrondo Que vem do centelion É o trovão dessa tempestade Quando eu não sei quem sou Não necessito identificação Eu sou o rock Eu sou o rock Não é só uma música, é um sentimento do coração Eu sou o rock Eu sou o rock Não é só uma música, é um sentimento do coração E eu sou o rock 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 Eu sou o rock